Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora desta vez, não Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora desta vez, não Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora Em três, dois, um, um Dito que me carrego uma alegria Vontade de viver, vontade que não existia Desiste em mim o grande valor Que nem ouro nem dinheiro vale mais que o amor Devo a ti todo o meu progresso Força Jovem Europa, força Jovem Agradeço Graças a ti eu sou o que sou Força Jovem Obrigado, força Jovem me amou Se cada estela fosse um agradecimento Com certeza Força Jovem eu daria teu universo Sinceramente eu nunca vi um grupo assim Admito que eu te amo, acredita eu confesso E sendo assim por ti eu me entrego de dor A minha vida para ti eu me esmero E neste trecho eu vou te dizer Obrigado, força Jovem não te posso perder Agora é a minha vez Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora Desta vez Não Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora E a cada dia o amor vem crescendo Com a base da fé Com a base do cumprimento Tudo tudo Tu és a fonte da minha inspiração E o que eu sinto por ti não é o mais simples paixão Sinceramente não sei como te agradecer Mas se o dinheiro fosse obrigado eu iria te enredecer Contigo eu sei que não tenho nada a poder Mas acredita meu amor que por ti eu posso morrer Graças da risa e estou aqui bem consciente Olhando pra Deus e sou dele dependendo Conte a mim Mudando a minha mente protetivamente Não olho pra trás meu caminho é para a frente Esse amor que eu tenho nunca acaba Só a ser sincero dota a minha palavra e Estou aqui me mantendo sempre de pé Agradeço a Deus Obrigado FJE Agora é a minha vez Mas eu não fico de fora desta vez Agora é a minha vez Muito fraco, muito fraco, muito fraco Mas agora é a minha vez Mas eu não fico de fora desta vez Agora é a minha vez Eu não fico de fora Agora todos juntos, todos juntos Em 3, 2, 1 e... Agora é a tua vez Mas eu não fico de fora Dessa vez Agora é a tua vez Mas eu não fico de fora Dessa vez Agora é a tua vez Mas eu não fico de fora Dessa vez Agora é a tua vez Mas eu não fico de fora Dessa vez Agora é a tua vez É a tua vez, mas eu não fico de fora Não, não, não Só na tua vez Aí em cima, não vou ver em cima, aí em cima, sim Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não